esta função f de x igual a cosseno de 7x tem na minha tabela? Tem. Não tem. Mas tem algo parecido com ele, que é cosseno de x. Só que não tem cosseno de 7x. Não tem. Entendo uma coisa para você. Não tem. Tem algo parecido. Não é muito difícil de você entender isso que a gente vai tratar. Na verdade, tudo a respeito de derivadas. Quando você olha para a tabela, você tem que enxergar o seguinte. O que eu tenho, o que me foi dado, o que eu não inventei, foi isso aqui. Isso aqui não tem multiplicação de x por x. Não tem divisão de x por x. é isso aqui. Não tem nem número multiplicando ou número dividindo. Mas o professor falou, quando tem número multiplicando ou número dividindo, constantes, eu não faço nada. Ok, já aprendi. Quando está somando, o sub está indo, eu derivo um, derivo outro. Ok, já aprendi. Aprendi. Mas é o que tem aqui. Tem aqui cosseno de 7x? Não. Não tem. Onde deveria ter x, tem muito mais que x. E nessa outra função aqui? E elevado a 3x ao quadrado menos 2x. Tem na tabela? Não. Qual mais parecido com ele? E elevado a x. Onde deveria ter x, tem muito mais que x. Muito mais que x, para mim, é tudo aquilo que tem a x, mas não seja só ele. Por exemplo, elevado a menos x. Deveria ter x, mas tem muito mais que x. Todas essas situações, onde deveria ter x, mas tem muito mais que x, você tem que usar uma regra chamada regra da cadeia. O que a regra da cadeia faz? Ela tenta, tenta não, ela faz isso. Ela transforma essa função que não tem na tabela numa função que tem na tabela. Como é que é, senhor? É. Eu vou transformar isso que eu não conheço nisso que eu conheço. Você quer ver? Presta muita atenção. Muita, muita, muita. Vamos lá. 500 pessoas aqui comigo. Eu vou fazer duas coisas. Eu vou mostrar o jeito raiz e ele é meio indigesto. Você não vai entender na primeira vez. Não vai entender. E eu tento te mostrar que pode ser que seu professor te mostre, que cobre dessa forma. E vou te ensinar de um outro jeito. Esse outro jeito é um jeito que a gente vai fazer de cabeça. De cabeça. Quem é meu aluno sabe que a gente geriza isso aí já de cabeça. de cabeça. Você não precisa fazer passo a passo. Mas eu tenho que mostrar para você passo a passo. Tenho que provar para você por que a gente faz assim. Olha só. É muito simples. Eu tenho essa função. Tem na minha tabela? Não. Onde deveria ter x tem muito mais que x. Então eu transformo essa função em uma função que eu conheço. O que é que eu conheço? cosseno de x. Eu transformo ela em cosseno de u. Tem que ser outra letra. Não pode ser a mesma. Senão fica confuso. Transformei. Então quem é u? U. Ó, quem é u? U é 7x. Colocar em lá. Cara. Você fez isso. Você resolveu 50% do exercício. 50% de verdade. De verdade. Então primeiro eu transformo em uma função que eu conheço. O que eu conheço? Cosseno de x. Só que eu vou usar uma outra letra. Chamei de cosseno de u. Mas quem é u? 7x. Agora, olha só. Antes de eu finalizar, você tem que saber o seguinte. Como eu me ensinei a parte dos limites das derivadas, tem que saber o seguinte. A derivada, né, esse símbolo aqui, ó, f'x, é a divisão de um pedacinho do meu eixo y por um pedacinho do meu eixo x. Ela é. Tá? Agora, se ela é a divisão de um pedacinho de y por um pedacinho de x, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever isso, dy sobre du vezes du sobre dx. eu só quero saber se é a mesma coisa, ó. dy sobre dx. dy dividido por dx. É a mesma coisa que dy vezes du dy sobre du vezes du sobre dx? É a mesma coisa, né? Porque eu posso cortar esses dois laranjinhas aqui, ó. Du com du fica dy sobre dx. É a mesma coisa. Vamos recapitular. O que que é a derivada? Divisão de um pedacinho de y por um pedacinho de x. E dy dividido por dx é a mesma coisa que dy sobre du vezes du sobre dx? É. Então, quer dizer, se eu chegar em dy sobre du vezes du sobre dx, eu tô chegando na derivada. Tô chegando. Só que de um outro jeito. Tô chegando na derivada. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho y com u. Se eu derivar o meu y com relação ao u, eu encontro esse primeiro cara. Depois eu derivar o meu u com relação ao meu x, eu tenho esse segundo cara. E aí, eu multiplico um pelo outro e vou estar encontrando a derivada. Cara, em outras palavras, é o seguinte. transforma numa função que eu conheço. Quem que eu conheço? Cosseno de x. Vou chamar de cosseno de u. Mas quem é u? 7x. Deriva um, deriva o outro e multiplica. Quem é de Salvador, monta até um passinho. Precisa de um aluno que soubesse dançar lá de Salvador. Ó, deriva um, deriva outro e multiplica. É só isso. Olha só. Vem comigo. Derivada de cosseno de u. Derivada de cosseno, se olhar na tabela, é menos seno. Menos seno. Deu. Mas, eu tenho que voltar na variável certa. Não posso deixar com u. Quem é u? U é 7x. Desse outro lado, vou usar de mais espaço aqui. Como é que tem jeito? Desse outro lado, u é igual a 7x. derivada de u com relação a x. Qual a derivada de 7x? 7. Bom, esse camarada aqui, ó, é dy du, certo? Esse outro camarada é du dx. Agora é só eu multiplicar um pelo outro. Menos seno de 7x vezes 7. Acabou. Sua primeira regra da cadeia está feita. Uhul! transforma em uma função que eu conheço. Quem que eu conheço? Cosseno de x. Vou chamar de cosseno de u. Mas, quem é u? 7x. Derivo um, derivo outro e multiplico. Tira um print aí e marca a gente nos seus stories. Transforma em uma função que eu conheço. Quem que eu conheço? Cosseno de u. Cosseno de x, né? Só puxamos que você não guiu. Quem é u? 7x. Derivo um, derivo outro e multiplico. É só isso que você tem que fazer. Só que na tua prova, ó, eu vou fazer isso numa linha daqui a pouco. Sem conta nenhuma. Só que na tua prova você tem que fazer desse jeito. Chamar um cara de y, fazer. Ó, eu vou deixar aqui a questão do cosseno porque eu vou fazer ela de cabeça daqui a pouco. Mas vamos fazer um outro exercício ali. Olha só como a estrutura é a mesma. Ó, a estrutura é a mesma. Posso contar a história da Claudinha, Japa? Pode. Posso. A técnica da Claudinha. Ó, a história da Claudinha é a seguinte. Claudinha é uma aluna minha que ela começou a fazer faculdade com uns 40 anos. e quando ela entrou na faculdade ela fazia perguntas dita pelos colegas com perguntas idiotas. Só que não existe pergunta idiota. Tá? A verdade é que aquela sua dúvida é a dúvida do restante da sua sala só que os outros estão com vergonha de perguntar. Os outros estão com vergonha de perguntar. Ninguém está entendendo. Ninguém está entendendo nada. Só que você teve coragem de perguntar. E ela com a coragem de perguntar os professores eram grosso. respondiam com respidez e os colegas riam ela morria de vergonha. E ela me procurou ficou sabendo que eu salvava algumas pessoas e aí ela fez o curso comigo e ela falou olha, o dia que eu me formar eu trago o convite para a minha formatura pessoalmente porque a minha graduação eu só consegui minha graduação graças a você. E aí eu fui na formatura da Claudinha ela se formou antes de mim. Antes de mim. Porque eu comecei a dar aula no meu segundo ano de faculdade. ela se formou antes de mim. E eu fui na formatura dela. Mas a Claudinha tem uma história muito bacana. Dando aula para a Claudinha um dia ensinando regra da cadeia a Claudinha pegou e fez assim vamos pegar e derivar essa função agora e elevado a 3x ao quadrado menos 2x ela pegou e fez um y enorme de um lado. E do outro lado ela fez um u enorme também. eu passando pelas cadeiras olhei a Claudinha fazendo aquele y Claudinha por que você escreve esse y desse tamanho e esse u desse tamanho? Palavras da Claudinha porque se eu colocar o y certo professor e o u certo não tem como errar. Não tem como porque depois é só você derivar. Não fui eu que falei foi a Claudinha é a Claudinha que está falando e não tem como. Vamos pegar essa função elevado a vou passar ela para cá para não causar confusão elevado a 3x ao quadrado menos 2x tem na tabela? Não. Quem tem mais parecido com ele na tabela? Elevado a x só que onde deveria ter x tem muito mais que x tem tudo isso aqui tudo isso aqui vou transformar em uma função que eu conheço quem que eu conheço? e elevado a x eu vou chamar de e elevado a u mas quem é u? u é 3x ao quadrado menos 2x diz a Claudinha que agora é só derivar com a derivada de e elevado a u derivada de e elevado a x é elevado a x derivada de e elevado a u é elevado a u mas quem é u? não posso esquecer de devolver u é 3x ao quadrado menos 2x 3x ao quadrado menos 2x agora eu derivo u qual a derivada de u? derivada de 3x ao quadrado tomo 2 vezes o 3 dá 6 mantenho x e tiro um do expoente derivada de menos 2x derivada de menos 2 não faço nada derivada de x é 1 6x menos 2 agora o que eu faço? multiplico um pelo outro e elevado a 3x ao quadrado menos 2x vezes 6x menos 2 um grande abraço um imenso abraço para aquela pessoa boníssima de um sorriso lindo chamada Claudinha hoje engenheira de produção derivada de fora vezes a derivada de dentro como assim, Bruce? derivada de fora do parênteses derivada de fora de onde tem um x olha só vou fazer essa derivada aqui, nesse pedacinho aqui não vou precisar fazer conta nenhuma derivada de e elevado a 3x ao quadrado menos 2x tem na tabela? não onde deveria ter x tem muito mais que x derivada de fora vezes a derivada de dentro derivada de fora do parênteses derivada de e elevado a alguma coisa derivada de e elevado a alguma coisa é e elevado a alguma coisa que coisa é essa? e elevado a alguma coisa que coisa é essa? 3x ao quadrado menos 2x derivei o lado de fora vezes a derivada de dentro derivada de 3x ao quadrado 6x derivada de menos 2x menos 2 uma salva de palmas para você tá mas ficou ficou pouca coisa não vai beleza que é dy dx não vai atrapalhar que é dy dx tá não, não pode deixar não só esse instante que eu usei dy dx aqui tá derivada de fora vezes a derivada de dentro derivada de e elevado a alguma coisa e elevado a alguma coisa que coisa é essa? 3x ao quadrado menos 2x vezes a derivada de dentro qual a derivada de 3x ao quadrado menos 2x? 6x menos 2 aí ó exatamente o que você fez aqui exatamente serve pra aquela serve também professor mas que número par professor mas se for ln tudo qualquer situação derivada de fora vezes derivada de dentro derivada de fora vezes derivada de dentro derivada de fora vezes derivada de dentro lá no nosso curso de cálculo 3 onde eu falo de funções de várias variáveis onde aparece a regra da cadeia o tempo todo a gente faz só de cabeça não tem mais esse espaço a passo mas isso é no cálculo 3 seu professor pode ser que ele não permita você usar isso no cálculo 1 mas se ele permitir você sabe que é só derivar o lado de fora vezes o derivado de dentro vou pegar o lado um outro exercício ó pegar um outro aqui ln de 2x ao quadrado amanhã é o dia que você vai descobrir como que você faz pra ter acesso ao método completo de cálculo completo pra nunca mais sofrer na tua vida ln de 2x ao quadrado não, não relaxa 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 ln de 2x ao quadrado tem na minha tabela tem na minha tabela ln de 2x ao quadrado não onde deveria ter x que ln de x é o que eu tenho tem muito mais x tenho certeza que a derivada disso vai ser a derivada de fora vezes a derivada de dentro você quer ver derivada de ln de alguma coisa 1 sobre alguma coisa que coisa é essa? 2x ao quadrado 1 sobre 2x ao quadrado vezes derivada de dentro qual a derivada de 2x ao quadrado? tomo 2 multiplicado pelo outro 2 dá 4 mantenho x e tiro 1 do expoente então vai dar isso 4x sobre 2x ao quadrado dá pra simplificar e tudo mais mas não é o foco agora tenho certeza que vai dar isso aqui você quer ver? tem na minha tabela? não vou transformar em uma função que eu conheço o que que eu conheço? ln de x vou chamar de ln de u quem é u? 2x ao quadrado derivada de ln de u 1 sobre u mas quem é u? u é 2x ao quadrado derivada de 2x ao quadrado tomo 2 2 vezes 2 4 mantenho x e tiro 1 do expoente agora multiplico um pelo outro 1 sobre 2x ao quadrado vezes 4x preciso terminar ou não? preciso terminar ou não? não precisa terminar é a mesma coisa uma salva de palmas pra você uma salva de palmas pro Danilo Ito ô notícia boa acabei de ver que consegui tirar 10 em cálculo e física parabéns Danilo Ito parabéns meu querido derivada de fora vezes a derivada de dentro aqui eu tô fazendo passo a passo aqui eu só fiz direto derivei o lado de fora vezes a derivada de lado de dentro lembrando que nem todo professor aceita isso tá? você fazer direto por quê? porque quando você tá aprendendo você tá aprendendo com o seu professor ele não explicou isso aí você pega e olha pra questão não derivada de fora a derivada de fora coloca a resposta ele vai falar como você fez isso? não, acho que a aula de um careca lá ele falou aí ele fala não tô acreditando tô achando que você tá colando o colega do lado né? então ele quer ver passo a passo pra certificar que você não tá colando mas se o seu professor aceita tá tudo certo e nos outros cálculos né? no cálculo 2 cálculo 3 não tem mais isso é direto direto e reto você não tem tempo pra perder com isso mais porque vai evoluir o grau de dificuldade né? nos outros cálculos você só vai ter derivadas com regra da cadeia dificilmente não vai ser certo?